Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar sobre fotografia. Nem gosto, né? E eu vou mostrar pra vocês quais os equipamentos que eu levo, né? Quando eu tenho que fazer um ensaio, uma coisa assim, mais tranquila. E antes de começar esse vídeo, né? Já vamos clicar aqui embaixo, ó, nesse botãozinho bonito, vermelho, de inscrever-se no canal, pra que você acompanhe sempre tudo que eu ando postando por aqui, né? E também deixar o seu like pra ajudar muito na divulgação, gente. Sério, é muito importante. Espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Antes de começar a mostrar pra vocês, né, os equipamentos e tals, eu já deixo claro que eu tenho uma playlist aqui no canal, gente, só de vídeos de fotografia, tá? Onde eu mostro equipamento, onde eu falo sobre o trabalho, edições, enfim, um tanto de coisa. Então, se você ainda não acompanhou os outros vídeos, clica aqui em cima, tá? Pra vocês seguindo tudo na ordem, entender tudo direitinho. Seguinte, eu já tô trabalhando com fotografia aqui em Belo Horizonte, tem 3 anos mais ou menos, me contrata. E assim, gente, eu não tenho tanto equipamento, porque a minha fotografia, ela é uma fotografia, assim, muito básica, sabe? Eu tô começando agora, então não tem necessidade de 300 câmeras, 300 lentes. Eu tô usando 1855, 50mm, com uma Nikon D3100, que é um modelo de entrada, tá bom? E sim, eu já estou pensando em trocar de corpo, porque tô precisando. Mas enfim, isso é outro assunto. E o meu equipamento, assim, ele é bem básico, mas eu consigo fazer tudo que eu preciso, gente, sério. Me atende muito bem, eu sempre deixei isso muito claro pra vocês em todos os vídeos, né? Então, assim, o que eu levo mesmo pros ensaios, tá? É sempre a câmera com as 50mm, né? Jura que você leva a câmera pra fotografar, linda! A 1855, gente, eu uso muito de vez em quando, eu não gosto de usar a 1855, porque vocês já sabem que a 50 é o amor da minha vida, né? O que eu mais fotografo, gente, são casamentos, e faço alguns ensaios fotográficos, né? Sempre na parte da manhã, porque eu gosto muito de trabalhar mesmo com a luz natural. O que muda mesmo são os modificadores de luz, e aí o que eu levo nos ensaios, né, gente? Eu levo o meu rebatedor 5 em 1, que é esse aqui, e ele é da Greica. Além do rebatedor 5 em 1, que eu amo e uso demais, eu também levo o meu softbox. Vem essa malhinha bonitinha aqui, e ele é da Godox. E eu coloco ele no tripé de 3 metros, tá? Que eu sempre levo, ele é um tripé muito bom. E eu levo também o outro tripé de 2 metros, que é o tripé da câmera, tá? Então é muito raro eu usar o tripé da câmera, mas eu sempre levo, porque vai que precisa, né? Tem sempre que se prevenir. E levo sempre o flash, e o meu ele é USB 700, tá? Da Nikon mesmo. E ele é um flash muito bom, gente, eu realmente recomendo demais. Claro que depende muito do horário, mas assim, geralmente eu trabalho na parte da manhã, e aí eu sempre tô com a 50 milímetros, né? E com esses modificadores de luz. E bom, eu não trabalho sozinha, tá, gente? Quando eu ensaio assim mais tranquilo, sempre vai uma pessoa comigo pra me ajudar com a modificação de luz. Já quanto é em evento, casamento, uma coisa um pouco maior, eu trabalho com o segundo fotógrafo, às vezes com outra pessoa também, pra auxiliar na modificação de luz. E nos casamentos mesmo, como é correria, né? Como é muito agitado, e eu até gosto disso, eu tô sempre com a câmera com a 50 milímetros também, porque eu gosto muito do efeito dela, ela é uma lente clara. E sempre com o flash, né? Flash direto na câmera. É bem de vez em quando que a gente faz um flash dedicado, né? Que é o flash fora da câmera, pra quem não sabe. E aí sim, dependendo da ocasião, a gente usa o softbox nesse outro tripé que eu falei pra vocês. E aí é mais ou menos isso, né, gente? Eu pretendo investir em LED, em alguma outra coisa, assim, em questão de iluminação mesmo, né? Pra trabalhar em eventos à noite, porque vale muito a pena e é realmente necessário. Mas tem que ir com calma, porque equipamento fotográfico é muito caro, todo mundo sabe, né? Mas é isso, né, gente? Agora é correr atrás. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre gosto muito de compartilhar com vocês, né, coisas relacionadas à fotografia. Então vocês já sabem. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, se quiserem mesmo que eu grave, né, algum vídeo, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra acompanhar sempre tudo que eu ando postando. E, claro, se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, são essas aqui ao lado. E eu tenho um Instagram, onde eu faço a divulgação das minhas fotografias, tá? É esse aqui embaixo. Tenho também uma fanpage lá no Facebook, onde eu faço a divulgação do trabalho. Vocês podem entrar em contato comigo através de lá. E é esse aqui embaixo também. Mais uma vez, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E agradeço muito por ter assistido ao vídeo. Um beijo, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho